No meio de milhões de astros, no meio de milhões de sóis Existe um planetinho, gira, 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 gira sem parar No meio de milhões de astros, no meio de milhões de sóis Existe um planetinho, gira, 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 gira sem parar Vai girando, vai girando ao redor do astor Leva vinte e quatro horas pra ser o rodapinho É o meu planeta, planeta Terra, planeta Azul Eu moro nele no ocidente externo Mas eu tenho uma astorinha muito triste pra cantar Mas eu tenho uma astorinha muito triste pra cantar E está julgando o meu planeta Acabando com essas águas Destruindo o céu azul, poluindo o céu azul Mas o porco não tem peixe Não tem água e não tem vida Não tem... Não tem porco, não tem aves Não tem aves respirar Quando eu crescer vou defender o meu planeta E libertar a destruição Vocês terão, vocês terão Vocês terão Que lindo Parabéns